Música 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 Tá faltando os Forster já Nem pegou o filme Música 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 E se tem um ano pra falar que�i um dia Que me tentei do amigo E ela me sente tão mal o que é Quando você vai Quando ela está loucada Depois de não fazer Mas é E se tem um ano pra falar Eu sei que não me lembro Eu sei que é muito bom Eu sei que não eu sei que não